E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera? Tô muito de boa hoje. Hoje, mano, eu tô aqui com o meu cachorro. É o Jack, eu e o Jack. Meu cachorrinho Jack aqui, ó. Pra quem não sabe, esse aqui é o meu cachorro Jack. Ele cresceu bastante. Ele tá com a roupa de sapo aqui, tá ligado? Porque tá frio, né Jack? Então agora o Jack é um sapinho. Ele não é mais um Puck. Vai lá brincar, Jack. E hoje, galera, eu quero falar um assunto aí com vocês a respeito dessas duas motocas chave demais aqui, ó. Que a gente tá aqui, que é a MT-09 e a minha XJ-6. Ah, brava. A XJ-6 mais barulhenta do moto. Essa moto aqui, o escape dela é perigoso explodir qualquer hora. De tão bruto que o negócio é. Eu falei pra vocês um tempo atrás aí que quando a gente chegasse a 7 milhões de inscritos, a gente ia trocar de moto. No caso, a MT-09. Porque a XJ-6 já tá com a gente tem bastante tempo. A XJ já tá comigo desde o começo do canal. Então, tipo, não é muito legal a gente acabar se livrando da XJ. A XJ fica com nós. A XJ é linda, maravilhosa. A coisa mais linda do mundo. E ela fica aqui. A MT também, galera, é uma ótima moto. É uma moto, tipo assim, muito louca, sabe? Muito louca mesmo. Só que eu prometi pra vocês que eu ia trocar de moto em 7 milhões. E o canal, galera, tá bombando, mas com o carro da pamonha. Estamos com mais de 6 milhões e 800 inscritos. Tá indo de vento e poupa, graças a Deus. Estamos trazendo vídeo aqui pra vocês todos os dias, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. E a galera tá curtindo muito. Então, a gente já tá chegando 7 milhões. Tipo, a MT-09, tadinha. Logo, logo, vai embora. Logo, logo, ela tá indo. E eu quero falar com vocês a respeito disso mesmo. Se ela vai embora ou não. Será que ela vai? Será que ela fica? Eu tenho que cumprir minha promessa. Mas eu também tenho que falar com vocês antes pra gente saber o que vocês pensam, né? Bom, vamos pegar a motoca aqui agora. Vamos dar uma volta pra gente conversar sobre isso. Lembrando aí, ó, pra você que não tem a blusa do canal ou a camiseta, vai no meu site. Que tá aparecendo aqui no primeiro link da descrição. Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa 021. O negócio tá top demais. E eu tô indo pra todo lugar do Brasil. Beleza? E bom, vamos pegar a motoca aqui agora e vamos dar um rolê. Qual será que derra mais? Aí ele tem um pouco de frio. Não vamos acelerar muito pra não incomodar os inimigos, né? Então, isso tá legal. Bom, vamos pegar a motoca então e vamos acelerar. E o assunto de hoje que eu quero falar com vocês aí é sobre esse lance aí da moto em 7 milhões, né? O fim da MT. Tem uma galera aí que já tá defendendo a MT nos comentários aí lá no meu Instagram, que é Mike Moraes. Muita gente já tá defendendo a MT, a MT quer ficar, entendeu? Mas, galera, eu sei que a moto é bruta, tá ligado? Mas, né, mano, promessa feita, né, galera? Em 6 milhões eu falei. Se a gente chegasse no 7, a gente ia trocar de moto. E aí como que eu fico se eu não trocar, entendeu? Vou ficar como mentiroso. Falei que ia trocar. Falei. MTzinho é meu irmão, o negócio tá bruto. Tá com o escape aqui, é... Dimensionado, tá ligado? Esse escape aqui é monstro. A moto é monstro também, tá ligado? E... Vontade de trocar eu não tô, não. Vou ser sincero pra vocês. Não tô com vontade, não. Não tô com vontade, mano. Por mim eu fico de MT. Mas ainda vai ter que trocar, né? E a gente vai ter que trocar por uma moto mais louca. Mais louca. Tem que ser mais forte que a MT, né, mano? Pra entrar no lugar da MT tem que ser melhor que a MT. Vocês não concordam? É, acho que essa MT zero nota tá chegando a um fim mesmo. Tá chegando a um fim, tá ligado? 6.800.000, muito obrigado, gente. Vocês são demais, tá? Vocês são sensacionais, tá ligado? Todo mundo que tá aí comigo aí, ó. No meio dessa vida louca do YouTube aí, ó. Tá ligado? Vocês veem o que que acontece? Eu sou bem transparente com vocês no canal. Sou bem transparente. Falo, mostro tudo, falo tudo. O que anda acontecendo aí com a gente. E só tenho que agradecer mesmo, entendeu? E a MT, a gente vai ver mesmo de trocar, né, mano? Eu preciso que vocês também deixem seus comentários com as suas opiniões. Se vocês gostaram dessa ideia, ó. Ou não. Ou uma moto que vocês sugerem também, né? Pra gente trocar em 7 milhões. A gente pode ter a MT 09 de novo. Mas vocês têm que pensar que é o seguinte. A XJ a gente não abandona, entendeu? E não tem como eu ter 3, 4, 5, 6 motos, entendeu? Eu não vou ter tempo pra andar com todas. É, meio louco o negócio, sabe, galera? E bom, mas eu tô bem animado com essa história aí. Sabe, tipo, a moto tá toda equipada, tá de escape. É... Tem gente que fala, ah, Mike, não vende porque você fez um monte de coisa na moto. Não, tipo, a gente fez essas coisas na moto. Mas também, essas coisas agregam valor na moto. É lógico que minha moto eu já não vou vender ela pelo preço que eu paguei do... 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 Do Rafael Lá, né, mano? Aquele viadinho. Entendeu? Não vou vender pelo mesmo preço. Se eu não me engano, eu paguei, acho que... Trinta e... Trinta e pouco. Um negócio assim, tá ligado? Que ficou uma taxa pro banco lá. E... Cacete. Foi um... Foi um negócio assim. Tem que ver certinho na ponta da caneta, sabe? Não sei se vocês entenderam, né? Nossa senhora, o negócio deu um estourão aqui, mano. Você é louco. Salve! Bagulho aqui, filho. Vixe Maria. Esse escapão aqui tá bruxo o negócio. Vocês não fazem ideia do jeito que tá. Ixi, eu acho que eu tinha que virar aqui, mano. Era aqui que eu tinha que virar. Ai, ai, ai. Que burro! Eita, calma, motoca. Mano, a motoca, velho, você acelerou, né, limpina. Acelerou a limpina, vocês viram? Você é doido. Dá até... É uma tristeza, né, de vender ela. Vocês não acham? Vender uma motoca chave dessa aqui. Mano, tem hora que ela morre, velho. Beleza, né? Mas beleza. Meu Deus, tem um prédio ali. Ah, tá morrendo de novo. Tem algo de errado, não está certo. Morreu engatada. Que estranho, né? Você é louco, cachoeira. Ih, esse barulho parece um carro. É um carro, é uma moto, é um avião. Não, é um MTzão. É MTzão, zero nave. Tá, pega. Já deu um pipocão ali. Tomar cuidado aqui, que aqui está cheio de pedrinhas soltas. Pedrinhas soltas é perigoso, hein, mano. Um molecadinho ali no negócio ali. Molecadinho ali na janelinha ali da Kombi já. Vou andando um salvezinho. Ih, aqui, mano, essas pedrinhas. É perigosíssimo, galera. Ainda mais de MT, mano. A MTzão, você acelera, ela... Ela queima pneu no asfalto, tá ligado? Imagina as pedrinhas soltas. Vamos virar aqui, tomar cuidado, rotatório. O bagulho é louco. Tomar muito cuidado em rotatório, né? Rotatório é movimento, né, mano? Se dá ruim alguma coisa, rotatório é maior. É isso, a moto você só acelera. Oi? Ih, bateu o mosquito no meu olho. Tá, pega. Mano, se tivesse como eu mostrar o jeito, tá meu olho. Aqui tem um negócio preto. Ah! Aqui. Ô, tamanho. Tamanho do mosquito, louco. Nossa Senhora! O que que é isso aqui? Mano, tá aparecendo mais um... Nossa Senhora! Olha isso, mano. Você é louco, doido. Meu Deus do céu. E meu olho? Tem uma asa aqui no meu olho. A asa dele. Vai! Ei, mosquito. Cada coisa, hein, mano? É uma mosquitadona no olho, mano. Motoca. Acelerou em pina. Tem que tomar cuidado com o grau, hein? O grau é foda. Ó. Você é louco? O mosquito chegou a explodir nos meus olhos. Meu Deus do céu, chegou a dar uma explodida. É! Kick shifter! Mentira que não tem kick shifter. Eu sou o kick shifter. É sério, vocês viram o pipoco que dá na hora que troca de marcha, assim, quando eu troco acelerando, assim, ó. Ó. Nessa senhora, dá certinho. É sério, dá certinho aqui, ó. Mais uma vez, hein, galera, ó. De novo, de novo, de novo. Acelerou o negócio, já veio, filho. E, bom, o negócio é o seguinte. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, deixa o likeão aí que vai ajudar a gente grandão. Beleza? E, bom, vai no Nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein. É nois. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.